Maternal, vamos fazer uma atividade super legal? Então vamos lá. A tia Carla pegou, ó, quatro palitos de sorvete, ó, na cor vermelha. Era o que eu tinha na minha casa. Então vamos lá. O que será que a tia Carla vai fazer com esses quatro palitos de sorvete? Vamos ver? Colei um. Colei dois. Colei três. E vou colar quatro. Um, dois, três, quatro. O que eu formei, maternal? Olha, um quadrado, muito bem. Agora a tia Carla pegou, ó, folhinha de revista e eu vou rasgar bem rasgadinho. E vou encher o meu quadrado. Olha que legal. Vou colar papéis picados no quadrado. Será que vai ficar lindo, maternal? Claro que vai. O meu quadrado vai ficar cheio de papel picado. Olha, maternal, tá ficando lindo o meu quadrado. Olha. Viu que atividade legal? É só fazer um quadrado e enchê-lo de papel picado. Viram? Não esqueça. Coloque o nomezinho, peça a mamãe para escrever o nomezinho e colocar a data. Viu que atividade legal? Beijo!